Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o enfeite de porta maternidade, tá? A Mariana Portela, uma fofa, uma das minhas inscritas que tá grávida, ela pediu pra móveis, dicas de móveis pra bebê, enfeite de quarto. Então, hoje vai um enfeite de quarto, foi uma encomenda também, tá? Eu posso dar várias outras ideias, mas essa foi uma encomenda. Então, eu vou fazer um enfeite de porta maternidade, depois vai ficar pra enfeitar o quarto da criança, tá? Então, Mariana Portela, essa dica é pra você hoje. Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode montar um quadrinho pra porta de maternidade, tá? E depois da porta da maternidade, pode decorar o quarto da criança, ok? Como eu já disse pra vocês em vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que mancha todas as roupas. Então, eu arrumei este aventalzinho aqui pra colocar, pra não manchar a minha roupa com a tinta, certo? Então, é o seguinte, nós vamos dar uma demão de tinta na peça toda, tá? Daí, depois que eu passei o rolinho com o branco, né? Porque eu passei o rolinho, passei o rolinho na tinta e passei o rolinho aqui no branco, ok? Deixei secar e nós vamos lichar. E aí, nós vamos dar aqui, ó, eram as letras com o nome da criança, de tinta branca, tá? Eu já dei uma demãozinha de branco nelas, tá certo? E aí, ó, a gente vai dar uma lixadinha. Vamos lá agora, vamos lixer as pecinhas, todas. Agora, nós vamos pintar o nome da criança em rosa, como ela deseja, e vamos dar mais dois demãos de tinta branca nesta peça, pra que ela fique lisinha e branquinha. Secando, o rolinho, gente, a gente pode ter uma dica pra vocês. Quando a gente quer aproveitar esse rolinho pra tinta não secar, a gente coloca ele em volta no plástico. Gente, ele dura até uns três dias, se vocês quiserem, tá? E também, a tinta, a gente sempre coloca num potinho. Nunca use direto. Eu só usei direto essa, porque ela tá terminando. Então, eu não vou aguardar, tá certo? Então, ela tá terminando a tinta. Então, já, já, que normalmente eu sempre coloco num potinho, que daí as nossas tintas têm mais durabilidade. vamos lá tirar aqui. Gente, a cliente quer tudo em rosa. Então, agora aqui, ó, essas letrinhas são mais dificinhas de pintar nas lateraisinhas, tá? Então, a gente vai pegar uma demão aqui, ó, nas lateraisinhas e depois a gente vai passar o rolinho pra ficar mais bonitinho e uniforme, ok? Olha lá. Agora a gente vai molhar e vai passar o rolinho, que é pra ficar lisinho, tá? Então, ó, só passar, mesmo que vive, não tem importância. Pintou a base, pintou as letras, foram duas, três demãos de branco, ok? Nós vamos colar as letras aí. Após colar as letras, a gente enverniza a peça e vamos colocar os enfeitinhos de lacinho, tá? Então, aqui, ó, vamos passar com a linha e vamos lá colar o nome. Colamos o nominho. Aí, agora, a gente pegou, lixou, colou o nominho, secou o verniz e a gente vai colocar os enfeites nas laterais, tá? Então, eu já fiz de um lado, daí eu faço do outro pra vocês verem. Aí, nós vamos colocar uma cianinha aqui também, ó, pra dar a voltinha aqui, tá? Pra fazer o contorninho. Então, a gente vai pegar a cola quente, vai dar um pinguinho aqui de cola quente. Não tem importância, porque aqui ainda vai a ursinha, tá? Então, mesmo que dê uma escorridinha, que esse aqui ficou grandinho demais, não vai ter tanta importância assim. Então, a gente vai colocar a cianinha aqui, ó, tá? Agora, aqui não tem importância, porque vai a outra ursinha. Mas, pra dar a voltinha aqui, a gente vai colocar pinguinhos pequenininhos, tá? De cola quente, pra gente fazer o contorninho. Tem que tomar o cuidado só pra não queimar o dedo, né? Então, ó lá. A gente vai põe pontinhos assim, ó. Bem pouquinho de cola quente, tá? E vamos lá, ó. E aí, vamos lá, colando assim. Só mais um fiozinho, pra não aparecer. E já cola. Tá? Pra não aparecer a cola quente embaixo. Então, a gente bate aqui a colinha e já cola. Certo? Circundamos. Vamos aí ficar bonitinho mais uma rodada de cima. Aí, e aí, a gente vai colocar aqui, ó. Aí, nós vamos medir aqui, certo? Porque eu fico com a rébrinha mesmo, tá? Só pra mim ter uma noção de quantos centímetros. Então, 33, 34. Deixa eu ver esse 34, vai tá legal. aqui, ó. Eu acho que daqui, aqui. Tem que aumentar a mesma distância, tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui é o meio. Então, eu tenho o meio, eu tenho o enfeite, o enfeite. E é aqui que a gente vai colocar, tá? Tem que estar na mesma direção dos dois lados. Olha aqui, ó. Aí, aonde eu marquei com a fitinha, né? Vamos virar aqui, pra ficar tudo do meu ladinho. Aqui foi a distância que eu marquei, certo? E, então, é aqui que eu vou colar. Olha a fita aqui e colo com a cola quente. Aí, prontinho. Olha lá. Pra poder, tá aí, ó. Tá aí, é isso aqui, ó. Pra poder te pendurar lá no preguinho. Vão entrar as três florzinhas e nós vamos dar um laço. Pegamos as três florzinhas e vamos dar um laço igual a esse aqui com a fita rosa, tá? Com a fita maior ali. Então, vamos dar um lacinho. Nós vamos amarrar as três florzinhas aqui e vamos unê-las, né? Ó. Unem-se as três florzinhas. Eu passei assim, ó, o araminho. Eu virei o araminho aqui e vamos dar um laço, tá? Um lacinho aqui com a fita rosa. Olha lá. Aumentamos as abinhas, ajeitamos os laços e os dois estão na mesma medida. E aí, nós vamos colocá-lo aqui, ó, do outro ladinho aqui. Daí, nós vamos pegar este araminho que tava aqui atrás, vamos passar por aqui. Né? Então, ó lá. Certo? E vamos virar o araminho aqui atrás. Nós vamos colar este araminho aqui, ó. Atrás desta fitinha, tá? Deixa eu pegar outra ponta desta fita, que ela ficou pra cá. Vai, aqui. A gente vai aqui e vai colocar aqui do outro ladinho, pra poder, ó lá. Aí, a gente vai aqui, ó. Passa aqui embaixo a pontinha. Pronto. E vamos tirar aqui, ó. Pegou aqui, viu? Aí. Tirar, ó. Aqui, pronto. Olha lá. Certo? O lacinho de fita tá aqui. Aqui atrás, tinha as menores. A branquinha e a rosinha. Certo? E vamos dar um outro lacinho, assim como foi dado aqui, ó. Então, a gente junta as duas fitinhas. E vamos pegar, gente, essa fita aqui, ó. Que eu usei como o, né? Que vai ser o gancho. Que eu dei a volta aqui, ó. Eu colei com cola quente aqui atrás, tá? Então, eu pus um pingo de cola quente, colei. Vou cortar os araminhos aqui, ó. Então, os araminhos e a fitinha estão coladinhos aqui. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e vou dar um nozinho. Vou prender junto com esses dois lacinhos de fitas aqui, coloridinhos, tá? Então, a gente pega aqui, tá? E vamos lá. Só que eu pus pra cima, então, nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Aqui, prova a bacinha do laçozinho, do laço de fita maior. E vamos dar outro lacinho. Deixa eu pegar os lacinhos ajeitadinhos, arrumadinhos, tá? Todas as florzinhas viradinhas, tá bom? Agora, nós vamos pegar a nossa ursinha, tá? Então, eu vou colocar bastante cola quente aqui. E é aqui que a nossa ursinha vai ficar. Arampapa, passei ali, mas não tem importância. Olha aqui. E aí, nós vamos colar a nossa ursinha e a nossa sainha da nossa ursinha. Olha aqui. Pronto. Olha ali, com a ursinha, peça finalizada, tá bom? Do jeitinho que ela queria. Espero que tenham gostado. Essa foi mais uma dica. Se vocês curtiram, cliquem no joinha e se inscrevam no meu canal. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.